Estou recebendo aqui no estúdio e vamos conversar com Paula Arenha Lamperda. Ela é bióloga, especialista em saúde estética e empresária. E a Paula está aqui e quero explicar para o nosso ouvinte. A Paula, ela é surda, 100%, mas aprendeu a se comunicar, aprendeu a falar. Então, nós vamos conversar com ela. E importante, o pessoal que nos acompanha pelo rádio, mas especialmente o pessoal do Facebook, eu vou ter que olhar para a Paula. A Paula está fazendo linguagem labial e ela, pelo sinal que ela está fazendo, ela está me entendendo. Então, assim, talvez ela vá ter que repetir alguma pergunta. A gente já combinou isso, tudo certo. A colega Natália Ribeiro, que está em casa, ela vai fazer pergunta no ar. Eu vou traduzir aqui para a Paula, porque a Paula não tem como escutá-la. E ela vai falar do seu jeito, né? O Jardel, que é o seu esposo, está aqui também para nos auxiliar, se necessário. Paula, muito bom dia. Obrigado por ter vindo à rádio. Tudo bem contigo? Por você. Eu vou falar um pouco sobre a minha vida. A minha deficiência, eu sou a deficiência, eu sou a deficiência, eu sou a deficiência bilateral profunda. E isso é, surda é toda um, desde que eu nasci. Surda por completo. Deixa eu te perguntar, esse termo, ele é correto dizer que você usa mais deficiente auditivo ou surda? Como vocês usam? Posso falar dos dois... Dos dois jeitos. A deficiência, a outra, se fala bilateral profunda, é a surda é toda um... Total. Não escuta absolutamente nada. E por isso também a Paula aprendeu a se comunicar. Você me contava isso durante a semana, quando nós conversamos, que quando você não tinha nem um aninho ainda, a tua mãe percebeu... Oito meses. Oito meses. Oito meses. A minha mãe cumpriu logo, aí também, então ela foi procurar ajuda com a fono, ao choro, para mim fazer esse exercício, para aprender a falar. Então, levou cinco anos, libera a palavra, foram cinco anos, então a parede que está ali, eu comecei a ter se envolvido cada vez mais a falar. Sim. E interessante, porque é importante isso, né, ouvinte que nos acompanha. Uma pessoa que tem deficiência auditiva, que não escuta, não consegue, porque precisa aprender a falar. No momento que pronuncia uma palavra, ela não escuta o que está dizendo, então ela precisa falar com mais tranquilidade e tem uma certa dificuldade para pronunciar. Inclusive, as pessoas que te escutam, às vezes pensam que você não é daqui, por exemplo, que não sabe falar português. É isso, né? Sim. Muitas vezes as pessoas perguntam, tu é brasileira, tu é, tu é, tu é traseira, tá hoje, tu fez, não, eu sou brasileira. E quando eu falo que eu sou surta, as pessoas falam, tu fala muito bem, eu fico muito feliz. Claro. E eu sou acrata à minha família, porque se não fosse o apoio da minha família, eu não ia conseguir falar tão bem. Com certeza, tem impressão que talvez tantas famílias que tem, né, tantas pessoas que têm deficiência, são surdas e que não foram incentivadas pela família a buscar ajuda. E, Natália, você que nos acompanha aí, está prestando atenção, evidentemente, e compreendendo bem o que a Paula está falando, não é isso? O ouvinte também está conseguindo entender o que ela fala. Com certeza, Fabiano. Estou feliz e emocionada de conversar com a Paula, porque a gente vê também o esforço dela, a vontade que ela tem de comunicar, e eu imagino que deve ter passado, realmente, por uma fase de muito esforço. E eu gostaria de saber isso dela, Fabiano. Como foi esse processo para que ela conseguisse começar a pronunciar as palavras? Foi um processo que levou muito tempo? Como foi? A colega Natália te pergunta sobre o início lá, né? Você, então, cinco anos depois, você conseguiu começar a falar. Então, já estava com cinco, quase seis anos, é isso? Com a ajuda de fônus, a própria família, como é que foi isso, né? Quando eu comecei a falar, não foi muitas palavras atrás. Aí, há muito pouco, eu fui aprender, educar essa palavra por palavra. Mas depois de cinco anos, eu fui numa escola especial dos fúritos. Aí, eu comecei a desenvolver ali com esses sinais, mas só que eu estava deixando a falar, até lá, porque ali com esses sinais começou a ficar mais fácil para mim naquela época. Aí, isso deixou a minha mãe, a minha família, muito preocupada, porque eu já estava falando, eu comecei a falar. Sim. Aí, eu fui para casa falar, sempre para casa, mas não foi fácil, porque chama colega, assim, tá? Eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram pela minha filha, tive muita ajuda, apoio. Então, casa fez mais, fui falando, eu sou casa fez melhor. Claro. Sem falar, se fazer exercícios, aprender a fazer leitura, a apriar tudo isso. É um processo, pensa, buraco. Sim. Bom, tanto é que a Paula, ela se comunica pela linguagem de sinais, mas prefere a comunicação de falar para poder exercitar justamente isso. Como foi o período da escola, então, né? Com os professores, você fazia essa linguagem labial também? Você pedia para eles falarem mais devagar, como eu estou falando contigo agora, para que você pudesse entender? Eu, exatamente, na escola, os professores caminhavam muito, eles falavam hábito, já aconteceu várias vezes, momentos que eu não me deixava nada. E eles falavam por quadro e continuavam falando e querendo feito. Foi bem complicado para mim, mas só que eu tive que estudar por conta própria, eu tive que estudar dez vezes mais do que normal, para poder entender. E, ó, nunca tive problema, dificuldade, eu tive, mas eu consegui, graças a Deus lá. Tanto é que você se formou como bióloga, né? Sim. Estudou, fez faculdade, é bióloga. Eu fiz da faculdade, e aí a faculdade já foi um pouco mais fácil, porque eu já estava um pouco mais matura, e aí eu estudava muito mais, eu tive mais facilidade na comunicação, dependendo de tudo isso, ficou mais fácil. E aí eu fiz a própria, graduação e saúde testática lá, e eu estive ao cirúrgico, intérpreta, e ajudou muito, mas, porque daí eu consegui acompanhar ela sempre, portanto. Sim, que bacana, que legal. A Paula, ela é formada em biologia, depois fez pós-graduação em saúde estética, né? Com pós-graduação. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho. Nath, pode perguntar daí, que eu repasso para a Paula. Perdeza, bom, e a Paula está falando então sobre a vida dela, essas conquistas também da educação, que é tão importante, os desafios que ela enfrentou. E eu fiquei aqui pensando, Fabiano, ouvintes, Paula também, seu esposo, a respeito do dia a dia da Paula. Como é que é o dia a dia dela? Quando vai no mercado, quando faz alguma atividade de trabalho, como é que é essa comunicação, como é que ela faz? A Natália te pergunta, como é o teu dia a dia na tua vida normal? Como é o teu dia a dia na vida normal? Ir ao mercado, ir à farmácia. A Paula vai falar daqui a pouco sobre a filha, né? Sobre a Marcela, né? Marcela. Marcela, que é a filha que tem nove anos. Como foi com a Marcela? Mas, primeiro, como é o teu dia a dia? Vai para o mercado, vai para a farmácia, vai para a loja? Como é? Ah, nunca achei o problema, mas só que a pandemia foi bem complicada, porque todos usam máscara. De máscara. É, e aí, eu, por exemplo, liguei também ali com esses sinais. Então, muito importante o profissional estar bem ali com esses sinais, porque com a máscara foi bem complicada. Mas, mas só que no meu trabalho, o meu marido, ele ajuda. Então, ele fica do meu lado. E aí, quando vem o cliente, ele ajuda a falar o mico. Quando as pessoas usam máscara, é uma aplicação, né? Foi bem complicada uma máscara. Sim. Mas, mas, fora isso, eu, e a minha filha, quando ela, ela foi perfeita, é incrível. Ela já sabia, e eu era diferente, ela já sabia, e ela cutucava, e ela apontava, oh mamãe, oh. Ela sabia, desde que ela, que você não escutava, ela ia lá, batia em você e pedia as coisas. Sim, eu tinha uma afa, assim, cutucava, ela acertava, olha, nunca tive problema com o relacionamento com a minha filha. Ela é muito especial, ela me ajuda. Hum, que legal. Muitas vezes, até no mercado, ela me ajuda. E aí, ela era ótima. Agora, eu quero saber o seguinte, como foi pra namorar? Pra namorar, como foi? Pra encontrar o Jardel, assim, como é que foi a reação? Depois ele pode dar o depoimento dele também. Sim, sim. Como foi isso? Na primeira vez que aconteceu, meu marido, foi bem, assim, ó, ele fala muito rápido. Ele fala muito rápido. Fala muito rápido. Ah, ele tava nele forte, na verdade, porque ele já sabia, sabia que a eficiência, porque eu confiai com ele, assim, ó. E ele tava nele forte, falou rápido, mais. Aí, eu não me testia, falava, ó, pode falar, senão eu vou, pode, ele ficou mais, se não fosse, mas. Ah, normal, depois, eu fui, até isso, numa boa. Foram se entendendo depois, né? Sim, tudo, tá claro. Ah, que legal, que bacana isso. Inclusive, o Jardel está aqui conosco, né, mas que ele disse assim, ó, vou tá aí, se precisar de ajuda, mas tá fluindo bem, né, Jardel? Tá fluindo bem. O Jardel que já foi nosso entrevistado aqui também, nosso parceiro, nosso amigo. O teu dia a dia lá no Espaço Mirra, né? É, que é a empresa de vocês. É, os teus clientes. O que é que você faz no dia a dia? Qual é a tua atividade profissional? O que que o pessoal pode buscar de atendimento com a Paula? Olha, eu sou muito grata. Os crianças nunca chefiam problemas de comunicação com eles, porque eu tenho isso bem claro no começo, falar, tem facado, mico. E com calma, eu consigo entender tudo, eu explico bem, se a pessoa não entender, meu marido ajuda. E explica de novo, né? Ah, meu xaxia. É, eu trabalho na parte estética facial. Estética facial. É, eu comecei como micro-pigmentadora, mas agora eu trabalho na estética facial, eu faço processimentos estéticos, facial, pra melhorar a pele, e aí faço a falhação. Tô precisando. Eu faço a falhação, é. Então, eu trabalho na parte, eu faço micro-acordiamento, anumonização facial. E aí, eu faço uma falhação personalizada. Então, eu tenho que cada pessoa única, cada tipo, se perde, se frete. Então, eu tenho que fazer uma falhação mais completa, eu confesso com a pessoa. Tudo, tudo normal, anda normal. Olha, nunca cheio de problema, muito bem. Nath, me parece que a gente pode, e claro, você faz aí a tua dúvida, eu passo pra Paula, mas a gente fala um pouco sobre o preconceito, né, que a Paula passou. Isso, eu gostaria mesmo de saber, realmente, dessa questão. O que ela já enfrentou no dia a dia, se enfrentou algum preconceito, e emendar já outra questão, viu, Fabiano? Que é a seguinte, qual sugestão ela dá, que dica ela dá, pra que esse relacionamento possa melhorar? Pra que o dia a dia das pessoas com deficiência auditiva possa ser mais fácil? O que ela vê que poderia ser feito diferente na nossa comunidade, na nossa sociedade? Vamos falar, por exemplo, sobre preconceito. A gente sabe, e você me relatou isso lá, que lá no começo, né, as pessoas te olhavam com uma certa desconfiança, as dificuldades que passaram na infância, em escola. Já teve alguma situação, assim, que foi muito chata, muito constrangedora? Já, quando eu falava, às vezes, quando eu era pequena, eu não me deixava muito bem, porque as pessoas ficavam lindos da minha cara, porque eu não falava bem naquela época, mas só que a minha família até preparou pra mim, não dava muita importância pra isso. E aí eu fui fresca, mas mais, assim, preconceito não acontece, só na infância, até hoje tem isso. Então, eu levo tudo numa boa, porque não faz muita nata, né? Eu tenho que estar o meu melhor. E aí, no trabalho, muitas vezes, eu sempre trabalhei muito bem nas empresas que eu trabalhei. Sim. E aí, o que acontece? Chegou um momento que eu percebia o preconceito, que acontecia em todos os lugares, infelizmente lá. E aí, eu resolvi ter o próprio negócio pra trabalhar pra mim, pra trabalhar pros outros. Eu percebia muito preconceito, porque as pessoas não acreditavam na minha capacidade de fazer coisas, de resolver coisas. Então, eu fui muito limitada nessa parte, tanto na infância, tanto na escola, tanto na faculdade, até o trabalho. Por isso, hoje, o meu trabalho na estética melhorou muito, porque eu consigo me adaptar sozinha, claro, junto com o meu marido. E, Paula, que orientação, que dica você pode dar pra quem está nos acompanhando agora, pelo rádio ou no Facebook, de pessoas que têm uma certa dificuldade, né? Que, de repente, pra nós é uma dificuldade, mas pra vocês, vocês tiram de letra, como se diz, né? Ou alguém que tem em casa uma pessoa com deficiência, ou visual, ou auditiva, ou de mobilidade, que é possível vencer, que é possível superar. É mais desafiante pra vocês, é mais trabalhoso, mas é possível, não é? É sempre mais trabalhoso, é isso mesmo, mas mais importância não desistir, é ir lutar, os seus leitos. Buscar sempre, e sempre que necessário, buscar ajuda, né, Paula? Sempre que necessário, buscar ajuda. Sim, o apoio, ajuda. Estar bem. Estar bem. O que eu percebo muito é que as pessoas fazem fichas, aí eu sou a coisa cheia, e isso nunca foi, eu nunca me fiz fichas, Eu fui atrás, eu fui lutar, apesar das dificuldades, era tudo muito mais trabalhoso, isso aqui tudo é muito mais, eu ia atrás. Então, isso vale pra todos. Então, claro, o apoio da família é importante, mas o importante é tudo mesmo, ter que ir atrás, parar, se fazer fichas, porque não ajuda nada, né? Com certeza, fica, fica de dica pra nós também, né? E às vezes, desistimos muito fácil das coisas, né? Ah, quanto tempo. Tu és um exemplo aí, e a gente tem trazido às sextas-feiras pessoas que possam nos dar ensinamentos, né? E a tua história, a tua trajetória de vida nos mostra que é possível buscar, né? Ter força de vontade, buscar cada ajuda, se necessário, evidentemente, mas, acima de tudo, persistência. Eu acho que a Paula é um sinônimo de persistência, que bacana. Agora, vamos fazer um comercial, então, né? Como o pessoal te localiza? O espaço Mirra? Aonde é? Como o pessoal procura ajuda? Fica na Lua, Pedro, Ota, do bairro Hidráulica. Aqui no bairro Hidráulica? É. É bem fácil, né? Bem fácil, sim. Tem nas redes sociais lá, tem Facebook, Instagram, Espaço Mirra, é isso? O pessoal pode buscar lá, pode saber mais do trabalho da Paula, do Jardel, que também é profissional, né? Que atua nesta área, a gente já conversou aqui com o Jardel, tempos atrás, também, a respeito do trabalho dele. E, Paula, eu te agradecer pela presença, te parabenizar, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu ia agradecer a sua oportunidade de poder conversar com o senhor, e ter que apertar, e tudo bem, foi esse ritmo. Deu tudo certo, funcionou bem, ó, já tá experiente, agora pode voltar outras vezes. Muito obrigada. Tá bom, mandar um beijo pra Marcela, que tá escutando ali, ó, Marcela, beijo pra ti, tá? Nove aninhos, que legal, ela que estuda, tá no quarto ano, né? Lá no Madre Bárbara. Jardel, muito obrigado também, somos sempre as ordens aqui também. Conversamos com a Paula Arn Lampert, que é bióloga, especialista em saúde estética, e que nos mostra, Natália, mesmo com os preconceitos sofridos, mesmo com as dificuldades, que é possível vencer na vida, e a Paula é um exemplo disso. Nossa, muito legal, quero mandar também um grande abraço pra Paula, nossa, caíram umas lágrimas aqui, viu? Me deixou emocionada, mas realmente pela superação, pela força de vontade, e tô muito agradecida mesmo por essa conversa. Vou aproveitar rapidinho, Fabiano, e trazer dois recados. A Juscelia Turra, nosso ouvinte aqui pelo Facebook, tá parabenizando a Paula pela superação, Juscelia Turra, e a Maria Marlene Arnarte Vargas, diz que é prima da mãe da Paula, nossa entrevistada, que a conhece, sabe das suas batalhas, e diz que ela é uma guerreira. Que legal, aqui também no WhatsApp, vários ouvintes te dando parabéns, tá, Paula? Vou aqui, depois, sei lá, no Facebook, tem alguns recados, você pode entrar lá e dar uma lida, mas aqui no WhatsApp também, o pessoal te parabenizando, é o caso do Jorge, que é uma parabenizando, a Paula é uma vencedora, parabéns pela entrevista. Tem aqui a Ana, que também diz que exemplos como a da Paula nos dão força para enfrentar o dia a dia. Que bacana, muito obrigado aí ao ouvinte que participou. Paula, obrigado, tá, de coração, um ótimo final de semana a vocês, tá bom? Essa família aí muito querida. Três minutos agora, restando para as nove, Nat, antes do intervalo e também do Independente Notícias, né, pra pra gente poder aqui trazer, ontem a gente trazia também uma situação de um problema que tem aqui na Avenida Alberto Miller, que são duas ou três quadras acima da rádio, mas no sentido inverso, Univates, né, descendo aqui do lado, Univates Rádio Independente, tem um buraco ali no meio da pista, aí o pessoal já relatou que teve problemas, que já danificou o carro, o pessoal colocou ali uma vegetação para chamar a atenção, eu confesso que passei ontem ali, realmente me assustei, se você não está atento, você cai no buraco, então pedi pro pessoal da Prefeitura o quanto antes dar uma arrumada nesse local, porque o pessoal está reclamando e muito. Avenida Alberto Miller, sentido Univates, aqui, Rádio Independente, aqui na Avenida, este buraco pode causar mais acidentes, então fica nosso alerta e nossa dica e pedido especial para a Prefeitura de lojado. Foi encontrada uma placa de automóvel, IUX 8021, maiores informações pelo 99609-1065. Muito bem, nós vamos às notícias, um abraço pro Rogério Vitor Assi aqui também, dizendo que é um exemplo de vida da Paula, tem muitas mensagens chegando aqui, a gente não vai conseguir ler todas as mensagens, mas agradecemos demais o carinho também do nosso ouvinte. Depois do Independente Notícias tem a sequência do panorama desta sexta-feira, agora 21 graus e... 20 graus e 4 décimos a temperatura, já voltamos.